Fala aí meus queridos amigos e cara, pra esse vídeo merece essa música aqui ó, se liga só, essa música combina com esse vídeo e eu vou explicar a vocês o porquê, beleza? Então a música é essa ó, vários bagulho doidão que eu passei, hoje vivendo essa vida de rei, sai da frente que o pose não tem freio, flash na cara é normal que eu já sei. Pois é rapaziada, vários bagulho doidão que eu passei hoje vivendo essa vida de rei, sabe por que eu tô falando isso? Isso, assiste esse vídeo até o final que eu vou explicar pra vocês exatamente o porquê eu usei essa música, vou falar alguns detalhes que ninguém tem coragem de falar e cara, esse vídeo tá muito bom e eu vou mostrar também uns detalhes no vídeo de apresentação desses caras que algumas pessoas não repararam. Então se inscreve no canal, aumenta a velocidade de reprodução pra que você consiga assistir até o final e vem comigo, vem entender todo o raciocínio desse vídeo. Bora lá! Antes de mais nada né rapaziada, faltando pouco menos de 150 pessoas pra gente bater 30k aqui no Instagram, rapaziada, dá essa força pra mim aí velho, tem mais ou menos 7 dias, 8 dias aí pro fim do ano, vamos dar essa força, menos de 150 pessoas, ajuda lá, link na descrição, dá um follow e também já pega teu full aí, energético brabíssimo e vem comigo que eu vou falar pra vocês tudo agora, beleza? Então enfim né, depois de trazer aí toda a cobertura dos bastidores aí pra vocês, é uma espécie de venê casa grande do fisiculturismo né rapaziada? Trouxe pra vocês aí em primeira mão as notícias sobre esses caras aí, a possibilidade de irem pra probiótica, a questão do CT né, que no final do vídeo o Renato confirmou isso aí. E tem alguns detalhes nesse vídeo rapaziada que eu quero falar pra vocês, quero comentar com vocês pra que vocês entendam aí o trabalho que tá sendo feito, beleza? Então vamos dar um pulo lá pro vídeo, pra que a gente possa ver direitinho todos os detalhes, vem comigo. Tá aqui o vídeo rapaziada Pacho Lindão aqui fazendo seus agradecimentos, então vamos pular direto aqui pro agradecimento do William Martins, pra que ele faça aí suas palavras né, e eu possa dizer pra vocês os detalhes que algumas pessoas não viram, bora lá. Lá no Mistério Límpico, obrigado Renato por mais uma vez aqui estar no meu trabalho, no meu potencial, tô muito feliz e muito honrado de estar vestindo essa camisa, pode contar com o meu comprometimento 100%, trabalho duro, 2022 a gente vai fazer história no bodybuilding. Beleza pessoal, pausando aqui só pra comentar a respeito do William né, vamos voltar mais um pouco aqui, porque o que é que acontece? Antes de vocês repararam, se o William rapaziada, ele diz o seguinte, reparem nesse trecho aqui ó. Obrigado Renato por mais uma vez acreditar no meu trabalho. Isso mesmo, muito obrigado Renato por mais uma vez acreditar no meu trabalho. Eu vi né, depois que lançou esse vídeo, claro que os grupos no WhatsApp estouraram, muita gente falando aí sobre tudo isso, e as pessoas dizendo que o Renato tava foda, tava trazendo os caras, etc e tal, que era um time muito forte, vai, vai, vai. E o que é que acontece galera? O que a galera não tá lembrada, é que já na integral médica, no tempo em que o Renato era de lá, ele mesmo trouxe o William e ele mesmo trouxe o Zancanelli. Daqui a pouquinho eu vou mostrar os agradecimentos do Zancanelli pra vocês entenderem. Então quando o William diz assim, Renato, muito obrigado por acreditar no meu potencial mais uma vez, é porque é realmente isso. O Renato foi um dos pivores aí na contratação do William Martins, né, lá no início, quando ele não era pró ainda, então o próprio Renato acreditou nele, trouxe ele lá pra integral médica, e quando o Renato saiu ele continuou lá, fez um ano espetacular, e aí agora tá fechando o ano sendo contratado por uma das empresas a qual o Renato é a cara, certo galera? Então vamos passar aqui pro discurso do Gabriel Zancanelli, pra gente ver aí o que é que o Zancanelli falou, bora ver. Renato, muito obrigado por mais uma vez acreditar no meu trabalho. Então pessoal, resumindo, ele também utiliza o muito obrigado por acreditar no meu trabalho mais uma vez, né galera? E aí é que tá, meus amigos, aí é que tá, porque o que é que acontece? Quem é que lembra de quando o Gabriel Zancanelli surgiu aí no cenário nacional, ganhando patrocínio e etc? Pois é, eu fiz parte dessa época, eu estive lá quando o Zancanelli virou profissional, inclusive, se o Zancanelli estiver assistindo isso, ele vai lembrar. Ele pode não lembrar, porque ele tira foto com muita gente, né? Mas no Arnold em que ele virou profissional, que ganhou a espada lá e etc, o Zancanelli só perdeu a pose de tríceps de lado pra mim, rapaz. Pois é, lá no stand da Max, na época, eu fui pra lá, desafiei ele a fazer o tríceps de lado e ganhei essa pose dele lá no stand da Max. E, cara, o que é que acontece, rapaziada? O Gabriel Zancanelli agora volta pro grupo suplei, né? Volta aí vestindo a camisa da Probiótica, ele que já vestiu a camisa da Max Titânio. E o Gabriel Zancanelli, quando saiu da Max Titânio a primeira vez, cara, foi realmente em busca de melhorias, né? Pra o seu trabalho. Naquela época, a Max Titânio, ela não tinha a força que tem hoje. E acabou que o Gabriel Zancanelli, ele meio que... Não foi atendido as expectativas dele pra época, né, rapaziada? Porque o Zancanelli, ele saiu de onde ele morava, ele veio pra São Paulo com a promessa de um patrocínio, se eu não me engano, e de um trabalho. Chegou aqui, ele foi pra um trabalho, o trabalho não pagava tanto, o que ele recebia da Max também não era tanto. E o que é que acontece? O Gabriel Zancanelli passou muito perrengue durante esse tempo todo aí. Inclusive, tem vídeo dele relatando aí que ele morava numa república, que ele não tinha privacidade nenhuma, que ele tava com a mulher ali, de repente passavam uns caras de toalha. Então, assim, foi um perrengue brabo nessa época. Era uma época que não se pagava tantos salários aos atletas aí, né? Se eu não me engano, o Zancan ganhava algo em torno de mil, mil e quinhentos reais. Eu acho que era nessa faixa aí. O trabalho dele na loja também não recebia tanto. A mulher dele, eu acredito, que não trabalhava. Então, assim, foi uma época de perrengue muito grande, né, rapaziada? Inclusive, quando ele saiu aí da Max Titânio, teve um rebuliçozinho aí nos bastidores. Na época não se comentou nada disso, né? Eu tive acesso a muita coisa, algumas palavras pesadas e tudo mais. Mas aí o Zancan foi pra Integral Médica na época em busca de melhorias. Parece que ele foi melhor valorizado aí na época lá na Integral Médica. Conseguiu sua qualificação pro Límpia. Teve uma renovação legal. Renovou aí o contrato, eu acho que era até 2024, né? E aí uma pergunta muito comum aí do público é quanto é a multa, né, desses contratos? Que, pô, parece ser tão fácil, né? De repente o cara assinou por três anos e aí vem outra empresa e pega o cara, né? Eu procurei saber nos bastidores, galera. Não tive números exatos, né? Na verdade, o único número que eu tive, que a gente pode supor um número, é 10 salários mínimos, né? Me foi falado que existem uns atletas que a multa é 10 salários mínimos, né? O que não é muito quando a gente compara o poderio econômico dessas empresas. Mas, assim, agora o Gabriel Zancanelli parece que tá muito bem, né? O salário dele tá estimado aí entre 30 e 40 mil reais. Inclusive, eu vou fazer um vídeo comentando sobre isso. Vocês acham legal quando a galera explana a quantidade de dinheiro que ganha, etc e tal? Eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. Vou lançar esse vídeo dia 25, certo? No dia de Natal, acho que 6 horas, 4 horas da tarde eu devo estar soltando esse vídeo. E agora o Zancanelli tá voando alto, rapaziada. E é por isso que eu utilizei essa música do Pouso do Rodo aí no início, né? É, justamente falando isso, vários bagulhos doidão que eu passei porque o Zancan realmente enfrentou uns perrengues. Hoje, vivendo essa vida de rei, pode-se dizer que comparado àquela época, hoje ele vive uma vida de rei, assim como o William Martins e o Fabrício Pacholó, certo, galera? O William Martins, o público passou a admirar mais depois desse ano espetacular que ele fez. O Zancan ainda mais depois que ele conseguiu sua qualificação pro Mister Olimpia. E o Pacho, com todos esses trabalhos, foi sendo cada vez mais reconhecido, beleza, pessoal? Então, essas são as informações que eu tenho pra vocês do vídeo de agora. Muitos parabéns aí aos novos contratados, né? Por serem brasileiros, todo mundo torce pra que façam bem feito seu trabalho, pra que levem a bandeira do nosso Brasil pro Mister Olimpia, pros pods mais altos do Mister Olimpia. Pois é isso que a gente espera de todos os brasileiros que vestem a camisa do Brasil, independente de marca, né, rapaziada? Então, é isso aí. Muitos parabéns aos novos contratados, caras. E, cara, é aquilo que eu tenho dito pra vocês nos últimos 4, 5 vídeos, né? 2022 ainda não começou, mas ele já está pegando fogo, rapaziada. E o Renato finalizou dizendo Pacho, eu acho que eu vou lançar um CT desse pra você lá em Curitiba. E, se você não viu onde vai ser esse CT, tem um vídeo anterior aí, procura no canal que eu já trouxe tudo pra vocês, fechou, rapaziada? Então, é isso aí. Acredito que só deve sair mais um vídeo aí com relação à previsão, porque tem uns caras pra serem apresentados em outras empresas ainda, né? No mais, é isso, cara. Estamos fazendo uma cobertura legal. Até agora, tudo que a gente previu aí está se concretizando e eu fico feliz por tudo isso. Meus amigos, um grande abraço pra vocês, beijão no coração e até a próxima. Valeu!